Suá Segurança apresenta Polícia 190 Indo agora aqui dar um apoio a guarnição diária que conseguiu fazer um acompanhamento a um veículo, abordar e o veículo encontra com restrições restrições de furto-roubo vamos entrar aqui na rua Joaquim Macedo dar o apoio para a guarnição aqui na rua Luiz Gonzaga parte alta da cidade ok, ok, vamos na cautela aqui se deu, passou ok, ok parece que o condutor também encontra-se com mandado de prisão em aberto vamos averiguar e dar o apoio para a guarnição chegando no local aqui esse rapaz aqui, ele é de Marabá ele e ele pode parar, né é, eu sou de Marabá, pede para a gente parar meninos aí, ó ele tá com mandado de prisão ele tá com mandado de prisão aí eu peguei a moto tá com restrição de roubo o senhor se evadiu da guarnição? evadiu o senhor tá com mandado de prisão em aberto? eu não sei, só puxando foi confirmado, cabo? ele tá sim fazendo a consulta eu não assinei, tá com dois meses pra mim eu acho que já tenho mandado é por isso que eu corri não, ele tá com mandado de prisão ele e a moto tá com restrição de roubo e pulo tá ok os dois serão conduzidos para a delegacia especializada para tomar os procedimentos aí cabíveis estão engemados? engemados ok ele se evadiu, né? aí eu dei buzinado umas 50 vezes ele vinha de onde? como é que foi isso aí? ele começou o comprimento lá em cima quando chegou nesse buraco aqui, ó ele perdeu o controle a moto tá com restrição de roubo a placa do Senado do Rio de Janeiro do Sul e ele tá com mandado de prisão do município de Marabá tá com ele, né? tá com ele essa moto ele disse que um cara de Rondônia deixou essa moto com ele tá com restrição ela tá com restrição de roubo Siospe, Operação Trânsito Seguro quer ver? ok Siospe, consultar o nome aí se consta alguma data de prisão contra o mesmo ok, posição, que é x ok pergunto se é o filho da mar... nascer em 2 de 10 de 88 positivo se consta alguma coisa com a tipificação criminal ok, no banco de mandados aí consta uma data de prisão em aberto é... 157 QSL achei 157 roubo QSL e TKS é positivo ok, acabado de confirmar aqui via Siospe o abordado ali consta contra ele uma data de prisão em aberto crime de roubo 157 então nós vamos fazer a condução dele para a delegacia o senhor tá desde quando com essa motocicleta, amigo? desde quando eu cheguei o senhor o senhor chegou quando aqui? ela não foi roubada aqui em um banco, não ela foi roubada onde? eu comprei ela assim mesmo eu falei que ia ter a anelha o senhor pagou quanto? 500 o senhor o senhor o senhor Se inscreva no canal Se inscreva no canal